Fala galerinha aqui quem fala é o Jamein Gamer e hoje nós estamos aqui para o mod de FNAF ARR ARR né gente, nome engraçado, quem diria né, do nada deixa eu pegar algumas coisinhas aqui esse daqui não tem som de jump scare mas quando a gente bate tem som de jump scare calma, eu só vou mostrar os testes de pose e calma voltei galera e vamos começar pelo teste de pose voltei galera, técnicos problemas aconteceram aqui né então vamos com o teste de pose do Fred ele andando ele dando jump scare, tudo sem som ele parado, ele parado, ele parado ele dando tchau ele fazendo essa posição quando vai pegar a ring e essa posição na parte em service do FNAF ARR bom, VR estou muito feliz com isso aqui já terminando esse mod estou muito feliz com o criador do mod se inscreve no canal do criador do mod eu já vou deixar o link na descrição do canal dele vamos agora pro foco vamos agora pro foco bora ver ele correndo bom dano jump scare nossa correndo ele saindo da pirate's clothes ele ficando assim ele na parte em service ele nessa posição ele tentando te atacar e fim né agora vamos pro Funtime Fox bem parecido com o Dan Fox né vai ele andando crank, 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 crank jump scare quase que ele tirando ele correndo tem 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 ah ele dando de onde você quer ele quando está olhando ele assim fazendo essa posição parabéns já está está na hora do show ele tem abrindo se abrindo e eu acho que é tudo que é que é que é spring bone eu acho que eu não tinha risco não ele ah 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 ele na parte em service ou ele está sentado só isso não não no não 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 ah melhor, low beat olha acho que é a mesma coisa do Phantom Pops, isso aqui muda a cor tchau vamos agora pro teste do Phantom Freddy que eu mais amo acho que é a mesma coisa, né? tem um que pra fazer eu já sei que também tem o Phantom Freddy da parte in service da parte de serviço tem ele andando nossa cadê? na hora do show sentado na parte in service assim boa, boa, go getter boa essa, hein? foi isso? foi isso mesmo vamos pra Mango da Zango oh ela quebrada na parte in service e foi isso tu mano o bicho vai ter o mar de ônibus pronto pronto Peter Ed Chica pronto enfim, né? agora vamos pra barra effect effect barra effect gs ai, mãe deu força asterisco zero para suerteve por 30 segundos droga droga, né? vamos lá de novo calma aí barra gs eu mesmo calma voltei voltei então agora vamos lá, né? 100 mil de golpe com quantos minutos? 100 100 minutos e 100 mil de golpe pronto vamos vamos matar essa miririna aqui são testes de pose vamos para os outros, né? esquece os testes de pose, né? vamos lá vamos para os outros animatronics eu vou deixar mudo caso as crianças se assustem né? olha a porta de showtime na hora do show gigante threadbear nossa mano como é que bate nele? alguém me ajuda toma 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 oxi ah, já sei como é que bate nele o que foi isso? showtime puppet, né? a showtime puppet não faz quase nada mas não importa se ela não faz nada temos o showtime foxy galera vamos agora para os showtimes tem até o showtime funtime thread estou muito feliz agora temos o funtime thread funcionando para sempre aqui 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 bom por exemplo não temos a a a balora showtime enfim, né? enfim bom bom gogetter eu gosto muito do funtime thread além do mais quando ele dá aquele jumpscare né? abrindo a cara enfim, né? ó seu time boni tá boni bem cheito toy toyfred ai lie lie já vem vindo espaço eu mal comecei a usar o mod showtime fox toy boni showtime tem tem até ele vamos lá aqui ó por que o teste de pose do tá mentindo né? enfim, né? showtime showtime é isso só tem o internet fred e enfim vamos agora pra alguns que eu não gosto muito que eu não gosto de quem é esse tamanho de plush bom, da Phantom Puppet vamos começar do espal do vamos começar agora sabe pra quem? esse esse e esse esse enfim a Puppet nem quero ficar ouvindo a voz dela não temos o internet fred temos os testes de pose mas eu tô cansado de pegar de novo eles do T0 Chico gente não vou poder mostrar muita coisa não que nem o da o dia tá ficando enchido enchido já de espaço agora nós temos várias coisas legais também olha barra sum df voltei eu sei que tá muito bugado mas é o jeito é o jeito mesmo né vamos pro plush trap bom bora lá né começando pelo bom pelo fun time frene olha não fala nada animação animação de morrer incrível isso animação de morrer é igualzinho a do nanny fox muito parecido eu eu sempre come come back olha não tem nenhum que esquece oh plush da baby aquele grito louco que ela dá vai ser por enquanto só essas coisas que eu vou mostrar também na parte 2 eu vou mostrar mais coisa pop piti vai lá que esquece gente já viu caraca ela tem que tá igualzinho a do n fox talvez hernande ainda não vi já tocou gente ele já tocou não é igualzinho ao nanny fox mas também olha vai atacar ele nem vi que ela tacou ai ai eu odeio esses gritos bom quem odeia é minha mãe esquece ela só é um teste de pose então vamos lá pra glitch trap droga eu tirei ele enfim enfim ó eu acho que ele não junk quer então tema de noite já já tema de noite meia noite ó volume goodbye tô procurando calma aí calma aí gente voltei galera voltei gente e voltei e voltei incrivelmente voltei vamos agora para os últimos animatronics ai ai vamos agora pro calma aí voltei gente não foi ai ai voltei de novo gente quem vocês querem agora já sei quem vocês podem querer por últimos né vamos agora pra o eu calma aí baby meu deus gente esquece então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado e fui aí aí